Queima de caloria com o aipo ou salsão? O que acontece com o seu corpo se você usar o aipo ou salsão? O aipo, ele é também conhecido como salsão. É uma verdura aromática muito utilizada para dar sabor em diversas receitas aqui no interior do Brasil. É bastante versátil na cozinha. Dá para consumir por inteiro, raiz, talos, folhas. Eu creio que essa verdura não faz parte aí da sua rotina. Pelo menos até agora, porque o seu pensamento vai mudar depois que você ver este vídeo até o final. E tem receitinhas, tá? Não perca! Aqui é Angela Xavier e se você é novo no meu canal, seja bem-vindo, se inscreva para você receber as notificações. São dois vídeos por semana e também deixe seu like, compartilhe. O aipo ou então salsão, ele é conhecido como um alimento que contém calorias negativas. Como assim? Calorias negativas? Tem isso? Ele queima mais calorias do que ele tem. As folhas, elas funcionam como tempero e tem um gosto parecido com o da salsa. Ambos contém apiol, um óleo volátil com propriedade hepatoprotetora e antioxidantes. É muito utilizado para as perturbações menstruais também. O aipo, ele diminui o colesterol, ele vai prevenir o envelhecimento precoce, reforçar a nossa imunidade, evitar o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes e o câncer. Os benefícios do aipo estão relacionados com os compostos antioxidantes, como os flavonoides, que combate os radicais livres e protege as células contra danos oxidativos. O salsão, ele é rico em fibras e ele possui uma ação diurética, laxante, expectorante, tônico, anti-inflamatório, aliviando as dores articulares, as infecções pulmonares e eliminando também o catarro e combatendo a rouquidão. E ainda, ele proporciona saciedade. Esses efeitos somados fazem do salsão um ótimo alimento para perder peso e também para o combate da acne. Ele controla o colesterol, o ácido úrico e previne a formação de pedra nos rins e o acúmulo de ácido úrico nas juntas, que é a gota. Ele estimula também a secreção do ácido biliar, principalmente no mecanismo de digestão e eliminação do colesterol. O aipo, ele pode ser consumido cru, refogado, cozido, participando de várias receitas, caldos, saladas ou na forma de chá. Além dos flavonoides, ele tem ferro, potássio, fósforo, cálcio, sódio, vitamina C, A, B, E e K. O consumo desse vegetal fortalece o nosso sistema imunológico, melhora o metabolismo e acelera a eliminação de toxinas acumuladas e combate também o inchaço. A vitamina A, ela ajuda na proteção dos nossos olhos, a saúde dos nossos olhos, prevenindo a chamada degeneração macular relacionada com a idade, a famosa DMI. O aipo, ele também participa da coagulação do sangue e contribui para a saúde dos nossos ossos. A quantidade de água e fibras presente nesse vegetal vai melhorar a digestão, vai evitar os gases, prisão de ventre e porque ele também tem um efeito laxante. Ele é um forte aliado para a saúde do coração. Como nós já vimos, ele ajuda a reduzir o colesterol, diminuindo a pressão arterial, fortalecendo e dando um suporte cardiovascular mais saudável. Ele aumenta o desejo sexual também, por conter dois ferormônios, que aumentam os níveis de excitação e que são liberados durante a mastigação. Estudos têm mostrado o seu efeito no combate ao câncer. Um estudo em 2016, mais ou menos, publicado no Journal of Cancer Prevention, mostrou que a epigenina contribui para a apoptose, que na verdade é a morte celular programada e vai agir de forma especial contra o câncer de pâncreas. A epigenina, ela tem uma ação antioxidante, não só no combate ao câncer, mas também ela barra o envelhecimento precoce. Comer o aipo cru inteiro vai ajudar a reduzir a pressão alta e também atuar como um tônico protetor do fígado. Quanta coisa maravilhosa, né? Dá para pensar em incluir o aipo ou salsão aí nas suas receitas, não? As receitinhas, elas estão logo abaixo aqui. Eu deixei algumas receitinhas para você, tá? Logo abaixo da descrição do vídeo, tá? Receitinhas para combater a insônia, dores reumáticas, ácido úrico, alergias, acidez estomacal. Nesses casos, é melhor você usar na forma de suco prensado, passado ali numa centrífuga. Dá para fazer também um chá mais forte e usar aí nas frieiras, né? Que é essa micose aí que dá entre os dedos. Gostou? Deixe seu like, compartilhe e esteja comigo no próximo vídeo. Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas importantes para você viver com mais qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, assista este vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Eu te vejo no próximo vídeo.